Para Curitiba é muito importante participar desta rede. Tem um lado de solidariedade. Não se pode pensar em uma cidade isolada de outras cidades. E é necessário uma série de ações conjuntas voltadas à redução da emissão de gases e melhora da situação climática. Proposos em order to face all the climate change things and the impact of carbon in our cities. Curitiba passou a integrar o C40 em 2008. A cidade já tem uma tradição em trabalhar com questões ambientais. Mas a partir deste movimento é possível uma troca de informações e uma delas para o sistema de transporte coletivo. Ao se estabelecer metas para a emissão de gases nós temos que mudar a lógica, principalmente na questão energética e na questão do lixo. E objetivamente, Curitiba passou a utilizar no sistema de transporte coletivo ônibus híbridos e ônibus com o biodiesel que é uma tecnologia desenvolvida no Brasil a partir do óleo de produtos como o cana-de-açúcar. E também o biodiesel que foi desenvolvido no Brasil com tipos de óleo, por exemplo, com o açúcar. São alternativas que, claro, vão sendo firmadas a partir do compromisso da cidade com as metas também do C40. Então, isso é um dos objetivos que são firmados entre as cidades e o C40 também. Eu destaco dois pontos. Dois pontos que eu tenho que dizer. Primeiro, o morador da cidade de Curitiba tem um grande orgulho da sua cidade. O inhabitante, o que escolheu Curitiba para viver e foi nascido lá é muito orgulhoso da cidade. Há um sentimento de inclusão, de pertencimento. Há um sentimento de pertencimento, de inclusão no caminho da cidade. E sempre as soluções são voltadas à melhor da qualidade de vida. E todas as soluções vão na direção para fazer a qualidade da vida melhor para todos. E o planejamento urbano sempre foi pensado na inclusão de vários temas. Ao contrário de muitas cidades, o BRT surgiu em Curitiba não para resolver um problema de demanda. Mas para ser um corredor de indução de desenvolvimento econômico, ambiental e social. Mas também para ser usado como corredor para a implementação de itens como problemas sociais, problemas sociais e problemas econômicos. É claro que a cidade cresce, tem novos problemas, novos desafios e precisa sempre estar se reinventando. A cidade sempre muda com outros desafios e outros problemas e tem que se reinventar. E este ano, Curitiba vai fazer a revisão do seu plano diretor. Nós estamos trabalhando um plano municipal de desenvolvimento urbano sustentável. Este ano, em 2014, será a revisão do nosso plano de mestre. Ele se passa todos os 10 anos. E nós começamos a discutir o que estamos chamando o plano de desenvolvimento de desenvolvimento urbano sustentável para os próximos 50 anos. E será coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba que é presidido pelo Sérgio Pires que é o arquiteto ao meu lado. E será coordenado pelo Instituto de Pesquisa e Planejamento de Curitiba que vai ser 50 anos no próximo ano. E é o presidente do Sr. Sérgio Pires que está ao meu lado. Muitas questões. Primeiro, um privilégio conhecer esta cidade. Muitos questões. Primeiro, é um privilégio conhecer a cidade. Como há semelhança entre o nosso povo e as pessoas que eu encontrei nesses dias aqui em Johannesburg. É emocionante. É emocionante. Segundo, desafios comuns, principalmente na área da habitação. Hoje eu vou visitar um bairro da cidade. E verifiquei alternativas de construções rápidas, baratas e com novos modelos de energia. Nós aprendemos de construções muito rápido, construindo casas com energia, soluções e de uma boa forma para a população. Uma das questões que poderemos utilizar também em Curitiba. Uma das questões que podemos usar também em Curitiba como o Johannesburg já está mostrando para nós. Não há uma solução fácil. Não há uma solução fácil. Esta equação é difícil entre o crescimento populacional e a necessidade de infraestrutura. Entre a população, o crescimento e a necessidade do desenvolvimento da infraestrutura. Há uma enorme desigualdade que não se resolve no curto prazo. Há uma desigualdade por isso ter a visão macro dos grandes investimentos e para isso os governos são importantes mas as pequenas ações locais de participação, diálogo e mudança de comportamento. participação, diálogo e mudança do comportamento. E este é um desafio para os prefeitos. E este é um desafio para os prefeitos. Ter a capacidade de liderar este processo e saber que a democracia exige muita paciência e a democracia precisa muita paciência, diálogo e decisão. Mas decisão. o que é um desafio é um desafio Obrigado.